Se você mais ouvir, levante a mão no céu, dedica palavras bonitas pra ele, fala que você ama, fala que ele é santo, fala que você seja meu, entrega a tua palhação, e a gente, Jesus, se você sabe que eu não chego, eu não chego, o que? Eu não consigo, eu preciso ser criado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, se não, eu não vou conseguir, Eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar, eu sou como uma criança de morte, precisa da mãe pra me alimentar Não é haver as coisas de mim De parte do meu corpo, Senhor, estou Me ajudam a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir O mesmo a tua força eu chego a mim Com minhas forças eu não consigo negatar Com mais os seus braços eu vou caminhar Eu não quero que sozinho não chegar ao mar nenhum Mas se o Senhor está comigo, eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar As duas mãos pra cima, vamos lá, vamos lá No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O brilho da verdade, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar Só vai dar progredores agora Então esperando esse donto aqui, ó E quando eu chegar ao céu Eu vou passar no céu, eu vou passar no céu E quando eu chegar ao céu, eu vou passar no céu E quando eu somi, eu sigo as luz O fim de Deus, o mar que eu conheci E quando eu chegar ao céu, eu vou passar no céu E quando eu chegar ao céu, eu vou passar no céu Tudo aqui de lá, é sério de lançar Aqui na minha frente, eu vou no passear no sábado Só quem vai, faz barulho pra sábado Mas se tá doido, não tem nada que me desce, ó De onde as vozes vão ser um monte Sábado